Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente embalar com aquele amor Vamos correr aquele que chegar primeiro Lá na gangorra ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia que se alguém era só ela Ela sabia que se alguém era só eu Não existia mais ninguém naquele vosso Só os passarinhos virão nosso amor nascer E a gangorra após o beijo Viajando, girando sem parar Assim girando foi nosso amor Até que um dia veio tudo se acabar Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente embalar com aquele amor Vamos correr aquele que chegar primeiro Lá na gangorra ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia que se alguém era só eu Ela sabia que se alguém era só eu Não existia mais ninguém naquele vosso Só os passarinhos virão nosso amor nascer E a gangorra ganhar um beijo E a gangorra após o beijo Viajando, girando sem parar E assim girando foi nosso amor Até que um dia veio tudo se acabar A gangorra ganhar um beijo